Guto Boss na área mais Uma vez rapaziada Pessoal iniciando o servidorzinho solo Tá eu sei que Tá meio atrasado mas eu precisei Trazer esse vídeo aqui porque eu fiquei muito Indignado porque o que me Aconteceu aqui agora Cara Comecei a raidar um cara aqui E olha isso aqui me deixou um ponto Eu sabia que ele tava online porque eu fazia Pouco tempo que eu tinha vindo na base dele subindo E matado ele aqui Então pensei vou raidar esse cara online né Porque mano vamos gerar um conteúdo que se eu perder Eu perdi mas se eu ganhar É lucro obviamente né Acontece fiz a escadaria ali Pra pular na base dele com o cavalo Vocês podem ver aí ó Deixei aí detalhado pra vocês verem como tem que fazer devagarzinho Pra vocês verem que dá pra fazer Dá pra pular em cima dessas bases aí assim Usar a escada só que tem o cavalinho E o cavalo não morre Cara não sei se é bug do jogo O que que tá acontecendo Mas aí eu aprendi com o pessoal lá do grupo Do WhatsApp E cara fiz Pulei em cima da base do cara Deu certo Dá pra fazer muito mais alto que isso Dá pra fazer até o limite Dependendo da base Dá pra você cair em cima da base ainda Olha lá Eu se joga um pouco antes de cair Aí o carro Caiu vivo lá em cima Tá vendo ó Então nesse Nesse raid aqui Eu tava solo Tá E ele estava em dois Eu tinha matado um só Então só tinha visto uma pessoa Não tinha visto duas O que acontece Eu ia começar por cima Porque já sabia mais ou menos Onde que tá o lote dele Só que acabei errando O lugar de raidar Devia ter raidado direto nas paredes Mas eu pensei Ah vamos raidar aqui mesmo Não dá nada não Aí eu resolvi raidar esse teto aqui Teto em 500 de vida né Aquele teto ali de ferro Pra onde eu ia precisar Ele tem Ele tem 6 Tem 1500 de vida Então aqui Eu tá aqui errado Tá Bugou aqui Eu não consegui puxar a TNT Eu achei que eu tava com a TNT na mão E eu fui ver a porta Aqui ó Já tinha subido Só que ele tinha fechado essa parte aqui Depois eu vou raidar Aí Aqui ó Eu fiquei em dúvida onde Tava a base dele Eu pensei em quebrar direto Nessa base aqui velho Porque ia lá pro meio Eu pensei que se eu quebrasse o teto Poderia ter um meio Meia parede Alguma coisa aqui Assim Tá ligado Ali ó Fiquei com medo de morrer Mas eu vi que deu certo aí E eu sabia que ele tava online Tava só esperando ele Se manifestar Fazer alguma coisa Voltar pra base Não sabia o que tinha acontecido com ele Né Olha aí Nessa hora Eu não sabia o que fazer mais Que Tava totalmente estranho A base dele Né Mas ele já tava online Olha Tava com os pezinhos andando Fiquei um tempo esperando Esperar pra ver de onde ele vai vir Né Tá Vou deixar a narração aqui Porque eu também tô falando No jogo Daqui a pouquinho Eu começo a falar no jogo Então eu vou cortar a narração O senhor Léo Mano eu vou raidar essa base Eu não sei Não faço ideia Pronto vai estar esse último A base mais Mais estranha que eu vou raidar Tá totalmente estranho isso aqui Mano eu achei que ia ser Base bunker Ou sei lá O que que é E ia ser esse loot aqui Esse teto aí Ah Interessante Ah ele passa Agachadinho Interessante Não vou quebrar aqui direto Porque Tô com preguiça De gastar nessa parede Nessa parede de ferro ali Tem um meio teto Não vai direto pro loot Ou vai Ué Não acho que não Acho que não Olha ele tá aqui Tô escutando Merda Ó de novo mano Eu cliquei na C4 Cliquei sem querer Na Pra quebrar Opa Peraí Peraí Opa Olha eu tirei Opa Ai Hs Tomou Ele tá pelado Coitado Tá Vou quebrar aqui Antes que ele renasça Com certeza ele vai nascer na cama Alguma coisa assim Olha aí Tá aqui de novo Não era pra ter tacado Esse paro Opa Matei de novo Ou finalizei Acho que eu finalizei Só Lá que boa Tá bom Ih Caralho As duas portas no mesmo lugar A cama dele Vamos quebra a cama dele Abra a cama dele Drenagem Tira a arma dele Que eu acho que é mais importante O começo assim Vamos hide aqui Que eu achei que vai só Vai tá um negócio Do ember Dele Egi Ridezinho Eu não sei o que tá o amigo dele Mano O amigo dele Tava aqui Olha o loot dele Tá aqui todo loot dele Provento Show Ah não Ah não Fiquei preso Mano Fiquei preso Ah não Ah não Eu fiquei preso Cara Vou GG Perdi o rádio Perdi o rádio online Fiquei preso Ele tá vindo já Essas horas é melhor A gente ficar quieto Essa parte da minha vida Que eu chamo de indignação Nice GG Morri Fazer o que é né Vê